Meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha pra dar para os outros e teve poucas pessoas pra carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca com isso. Verdade, essa frase é minha. Mas assim, cara, quando você fala sobre você ser a melhor pessoa que você conseguir e na verdade você não esperar nada em troca. Você ser uma boa pessoa não é uma reação alguém ser bom com você. Porque isso até uma pessoa amar faz. É um dever, é uma responsabilidade. Amor, em nenhum momento Jesus ou a Bíblia trata amor como se fosse um sentimento. Amor é um mandamento. Eu tenho que amar. Só tá entendendo. Verdade. Você tem que amar os que te odeiam, inclusive. E amor não é um sentimento, uma coisa escrita, uma palavra, um conceito. É uma ação. O que é amar quem te odeia? Quando o cara que te prejudicou, precisar e você puder, ajude. Meu pai não bebia. É uma ação. Então, eu te odeia estar ai mal. Tá encomcalação emEP. Tá encomcalação em passada à, eu acho que na cabeça nem rend confiança. O que é isso?